Caríssimos amigos de Santina, estamos aqui com todos eles a recolher o espaço... Não tem problema pegar você não, não é, mano? ... e a ver essa situação de grande dificuldade. Guardar que estamos com todos aqui, que é essa bambina que está recolhendo também. E todos que estamos recolhendo. E queremos dizer-vos que estamos aqui para dizer que o Senhor lhe gosta bem. E que queremos mandar a eles uma benedição e um grande alíso. Isso é para dizer a todos vocês que estamos felizes de estar aqui. Essa é realmente a tinta das últimas caras que aqui o Senhor é presente. Então, eu quero dar um abraço a ele para abraçar todos eles. Abraçá-los. Amém.